Estou aqui para falar sobre um assunto muito importante, o respeito. Na teoria, é muito simples ter respeito pelo outro. Não precisa se conhecer, ter intimidade ou liberdade com as pessoas para respeitá-las. E como é bom ser respeitado, não é? Ver seus filhos, seu parceiro, sua parceira, seus amigos e parentes sendo tratados com respeito. Agora, vamos trocar a palavra respeito pela palavra preconceito e discriminação. Ver seus filhos, seu parceiro, sua parceira, seus amigos e parentes sendo tratados com discriminação e preconceito. Que é a mesma coisa. Consegue imaginar isso? Consegue sentir a dor deles? Então é hora de mudar. Chega de preconceito, chega de racismo. Vamos nos respeitar. Entre as pessoas com nível superior no Brasil, as mulheres negras são as que têm os menores salários. 9% dos negros acima de 25 anos possuem ensino superior. Entre os brancos, esse número sobe para 23%. Parece pouco, mas é mais do que o dobro. Entre os mais pobres no Brasil, 3 a cada 4 são negros. Os casos de racismo no futebol brasileiro só aumentam. Somente em 2019, nos primeiros 6 meses, já foram registrados 21 casos. E você, vai continuar fingindo que esse problema não existe? Venha conosco. Chega de preconceito.